Boa noite Ruben. Vitória, confortável da equipa do Sporting, mas a primeira parte, ali até ao 3-1, acabou por ser o mais difícil daquilo que estava à espera ou não? Não, o Belenenses é uma equipa do campeonato, apesar de estar em último lugar, mas sempre tivemos o domínio do jogo. O Belenenses teve duas oportunidades, uma do golo num ressalto de bola e num grande remate, e estamos nessa fase, vamos com grandes remates, sem grandes ocasiões, e depois a ocasião do camarão. Nós tivemos muitas mais ocasiões, controlámos o jogo, dominámos o jogo do princípio ao fim, portanto é um jogo de campeonato onde nós dominámos toda a partida e fomos, a meu ver, fomos os esfecetores. Este era um jogo, depois daquilo que foi o resultado do Benfica, acaba por ganhar aqui 6 pontos, 3 no hoje, 3 do jogo de hoje e 3 do Estádio da Luz, porque acaba por manter o Benfica à distância de 6 pontos, aumentar essa vantagem para 6 pontos. Não, obviamente que os adversários ganham ou perdem os seus jogos, o nosso foco é no nosso jogo, nós aproximámos do primeiro lugar, mantivemos a nossa posição e, portanto, estamos com os mesmos pontos de atraso com o primeiro classificado, aumentámos para o terceiro, mas o que interessava era ganhar o nosso jogo, manter a nossa dinâmica desde a taça da liga, não desligar e foi isso que aconteceu e acabou por ser uma boa semana. Fechou o mercado, tem o plantel reforçado, o suficiente para recuperar os 6 pontos ao Futebol Clube do Porto? Não sabemos, só vamos saber no fim, eu acreditava mesmo que o plantel sem ser reforçado, tínhamos um plantel, sempre o disse, um plantel forte, teve ajustes, os jogadores que saíram, os jogadores que entraram, é o normal em todos os campeonatos e, mais uma vez, o que nós fizemos neste mercado, já estava pensado quer para o mercado de verão, quer para o próximo ano, conseguimos já fazer estas modificações e ainda bem, porque temos mais tempo para trabalhar, obviamente que, a meu ver, estamos mais fortes, temos mais soluções e estes jogadores enquadram-se bem com o nosso momento atual. E hoje até deu para estrear o Edwards? Sim, com menos treino, obviamente que um jogo controlado, obviamente com um sistema de três centrais onde era fácil o Edwards perceber quem é que tinha que pressionar, é um jogador também inteligente, com formação num grande clube inglês, vai-se adaptar bem e espero que se divirta, porque eu acho que é um jogador que precisa se divertir. Agora, a forma como o Tabata entrou também, sabemos que podemos contar com o Tabata para tudo, o Pablo, o Pote, portanto estamos todos preparados para ajudar o Sporting a ser melhor.